Olá pessoas lindas, manda o meu coração começando mais um vídeo no canal e hoje gente eu tô aqui preparando doce, bolo, uma série de coisas aqui, tá? Hoje é aniversário do meu cunhado, nós estamos indo pra Araxá cantar parabéns pra ele e é isso, eu vou levar vocês comigo aí nessa festinha, tá bom? Se você gostar do vídeo já deixa seu like, se inscreve aqui no canal se você não for inscrito e ative o sininho de notificação, porque aí você não perde nem o conteúdo do canal, tá bom? E é isso, vou mostrar pra vocês os docinhos que eu tô fazendo, eu fiz, já embalei brigadeiro, tô embalando ali o olho de sogra e beijinho. Tô aqui embalando os docinhos, aqui tem beijinho, aqui tem olho de sogra, eu já tô embalando assim, gente, eu não tô colocando tapetinhos, tá bom? Eu tô fazendo o costume, gente, de não pôr tapetinhos, que eu acho que fica mais bonitinho, olha só o docinho, né? Mas a minha irmã não quis que eu colocasse, eu não coloquei, tá bom? Tá aqui o... aqui tá as forminhas que eu tirei, vou ter que tirar mais porque não vai dar, deu bastante docinho. E aqui tá os brigadeiros, ó, brigadeiros gourmet. Fiz 100 brigadeiros, gente, é bastante, né? Minha irmã ama esse brigadeiro. Eu coloquei nessa forminha, vou fazer o bolo cinza com preto. Aí eu vou fazer o bolo cinza com preto com uma cobertura nova, gente, não sei se você já ouviu falar, eu vou fazer o bolo de cobertura de buttercream. É uma cobertura maravilhosa de manteiga, lindíssima, e eu venho treinando há algum tempo, então hoje vai ser o teste do buttercream. Eu tô treinando há algum tempo, né, essa receita, buttercream, pra quem não sabe, é um creme de manteiga, muito usado nos Estados Unidos, tá, gente? Mas tem algumas receitinhas aqui que foram adaptadas pra nós brasileiros devido ao nosso clima tropical, tá bom? Então eu vou fazer e vai ser a prova de fogo, né, gente? Eu já fiz vários testes de bolo fake, tá? Eu já venho treinando há algum tempo, então hoje eu vou ver o resultado e vou mostrar pra vocês, que agora eu tomei coragem, mas eu já tô treinando, gente, há bastante tempo mesmo, treinando e fazendo receitas e aqui mais se adequou, tá bom? E é isso. Então eu vou mostrando tudinho pra vocês. Vou continuar aqui, embalando os meus docinhos, tô colocando as forminhas assim, ó, eu vou colocando e vou colocando os docinhos dentro das forminhas. Então eu vou fazer isso até terminar aqui, ó, todos os meus docinhos, tá? Vou embalando aqui, bem rapidão. Preparando o almocinho bem rápido, tá fazendo arroz com linguiça e frango desfiado e milho. Fiz tudo numa panelinha só, tá só eu e o Marcos Vinícius. Gente, eu estou encantada com o meu Butter Queen. Olha isso, gente. Olha o meu Butter Queen. Olha que cobertura maravilhosa. Olha isso, gente. Tô apaixonada com o meu Butter Queen. Vamos cobrir o bolo, né? Vamos ver que bicho que vai dar isso. Mas, já posso adiantar que vai ficar top das galáxias, tá? Vamos lá? Vamos decorar o nosso bolo. Aqui eu tô tirando o bolo, já despejei aqui. É um recheio de chocolate branco trufado. Olha isso, gente. Que maravilha desse bolo. Tá alinhadinho aqui. Agora eu vou cobrir com o meu Butter Queen. Um bolo bem recheado, bem bonito. Olha isso. É um ninho trufado, tá? Que a minha irmã pediu. Então, aqui não sei muito segredo. Vou passar uma camadinha fina pra conter farelo e depois eu vou vir passando a camadinha. Normal, tá, gente? Com o Butter Queen a gente trabalha normal como qualquer outro glacê mesmo. Ó, passei a primeira camada de contenção. E agora eu vou tingir, tá? Eu vou tingir aqui, ó, o meu Butter Queen. Eu tô um nojo com esse Butter Queen, né, gente? Ai, ai, é nóis! Bom, aqui já dei a primeira camada, como vocês mesmo viram. Tive que bater mais uma receita de Butter Queen que a minha não deu, gente. E eu pus essa pré-camada na geladeira. Olha pra vocês verem, gente. Eu tô chocada com isso. Ó, aqui eu tô tingindo normalmente como eu vou tingindo o chantilly. Tô colocando aqui o corante gel. Só que eu preciso misturar bem. Eu vou fazer um tom de cinza no meu bolo. Então eu tenho que misturar bem porque ele demora um pouquinho a agregar aqui no meio do meu... No meu reche... Do meu... Da minha cobertura. Tá? E a diferença desse aqui é que também não vou precisar hidratar. Tá bom? Olha lá que lindo desse Butter Queen. Já ninguém fala que é Butter Queen, né? Você tava achando que era chantilly, né? Vamos lá, vou tingir. Pessoal, olha esse bolo. Eu tava aqui, ó, me deliciando em fazer esse bolo. Gente, queria um bolo assim, quadradinho, bem quinado. Tá vendo? Eu queria, assim, um bolo bem quadradinho. E até que eu consegui. Ficou bem quadradinho. Então agora eu vou levar esse Butter Queen nesse bolo de... Eu vou levar esse bolo de Butter Queen pra geladeira. E depois eu vou retirar, né? O restante das imperfeições. Que ainda ficou um pouquinho aqui. Eu quero um bolo bem... Bem executado. Tá certo, gente? Então bora levar pra geladeira. Mas olha esse efeito cimento queimado. Olha só, gente. Ficou muito bom, né? Coloquei o bolo de Butter Queen na geladeira. Confesso pra vocês que eu estou apaixonada com os resultados, tá? Eu tô aqui aprontando todas nessa cozinha, gente. Fazendo várias decorações. E decorações relativamente difíceis. Mas eu queria mostrar pra vocês, né? É... Que eu queria muito mostrar pra vocês. E eu tô fazendo aqui, ó, as cores. Que eu vou fazer uma cinta em volta do bolo marmorizada. Vou fazer com a cinta. E aqui, ó, eu preparei também, gente. Eu vou fazer umas esculturas também de caramelo, tá? Pra esse bolo. Ai! Tô aqui com o caramelo já fervendo. Açúcar cristal, água e vinagre de álcool. Tá ali fervendo. Eu não vou tingir, tá? Porque... É... Eu não vou tingir aquela cor, tá, gente? Porque eu quero um tom, assim, dourado naquele bolo. Né? Eu acho que cimento queimado, marmorizado, com preto e dourado, acho que fica muito top. Então, eu não vou tingir o caramelo. Se eu fosse tingir, já teria que ir pro fogo já tingido. Mas não vou tingir, vou deixar ele na cor natural. Vamos lá. Vamos ver o que é que vai dar essa decoração com caramelo. Aqui o meu caramelo já tá no ponto. Só tô deixando ele pegar uma corzinha a mais pra ficar mais dourado. Né? Uma cor de guaraná mais forte um pouquinho. E aqui também, gente, ó. Eu preparei uma forma. Aqui eu untei tudo com óleo, tá? Tá tudo bom untado de óleo pra não grudar nesse papel aqui. Vou passar óleo aqui que eu quero fazer umas... Uns modelos também, assim. Eu gosto muito de bolos com esculturas, assim, uniformes, sabe? Assim, sem formas. Eu gosto muito de bolo decorado, assim, que eu acho que fica um luxo. Tipo aqueles bolos americanos, sabe? Bem show de bola. Fica mais ou menos parecido. Então, é isso. É que eu já tirei a calda, né? Porque ela continua cozinhando pra não queimar. Então, é isso. E eu aproveito a asa da xícara para eu conseguir levantar e cortar essas remadas, por favor. Então, eu vou esperar a xícara da xícara para eu conseguir levantar e cortar essas remadas. Música 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 dessa. Era pra ter ficado toda fechada assim. E eu quebrei a peça toda, né, gente? Ô, Jesus amado. Porque aqui ficou bem fininho. O papel alumínio ficou grosso. E olha só, eu não consegui tirar. Tá vendo? Mas vou aproveitar esse pedacinho aqui, tá? Mãe tudo está perdido. Vou aproveitar esse pedaço aqui. Não vou nem tentar diminuir aqui pra não quebrar esse restinho que sobrou. Da próxima vez eu faço duas peças, né? Se uma quebrar, eu tenho outra. É o bolo de buttercream da geladeira. Eu vou colocar a mão aqui em cima só pra vocês verem, gente. Eu tô chocada. Olha isso, ó. Olha, gente. A gente pode pôr a mão no bolo. Tá vendo? Olha só. Marca, mas muito pouco, porque minha mão tá muito quente. Hoje tá muito quente, mas olha isso, gente. Olha isso. Essa cobertura é perfeita. Tá vendo? Então agora o que é que eu vou fazer? Eu quero uma cinta marmorizada. Então eu vou usar, gente. Eu tô usando esse acetato. Eu compro de rolo assim, ó. Porque eu uso muito, né? Então eu compro é uns rolando assim. Então eu vou medir uma fita porque meu bolo é quadrado. Se ele fosse redondo não teria tanto problema, né? mas eu vou medir aqui, ó. Quanto que eu vou gastar de acetato. O bom é que a gente pode encostar no bolo, tá vendo? Ó, medi aqui. Vou cortar. Olha lá, gente. Que top. Vai dar pra vocês conseguirem ver meu acetato aqui. Então eu peguei o acetato que eu vou aplicar no bolo e vou fazer um um marmorizado, tá, gente? Não vou fazer na folha toda porque eu não quero no bolo todo, tá? Eu quero só no rodapé, basicamente, do meu bolo, tá? Vou fazendo assim. Agora eu vou passar um pouco do buttercream branco. Gente, eu tô fazendo isso com buttercream, tá? Buttercream, buttercream eu não sei nem pronunciar. porque com chantininho você vai ter dificuldade pra fazer esse tipo de trabalho aqui que eu estou fazendo, tá? Eu vou virar do lado de cá pra ver se tá do jeito que eu quero. Ó, tá do jeito que eu quero. Um pouquinho mais branco aqui. Tá vendo? E a gente vai marmorizando o negócio aqui. Muito bom, gente, fazer, ó. Olha, gente. Que lindo! Tá vendo? Agora eu vou aplicar na lateral do meu bolo. Vou trazer o bolo de volta. Vou tirar o lado do meu bolo se bem que estão todos os lados perfeitos. Todos os lados estão maravilhosos. Aqui vou tirar pra frente do meu bolo. Tá vendo? Então agora eu vou pegar essa cinta que eu fiz e vou colocar aqui no meu bolo, tá? Coloquei a cinta Vou pegar uma espátula aqui e eu vou passar aqui no meu bolo pra ficar bem lisinho. Bom, acabei de tirar meu bolo da geladeira. Já ficou bem geladinha aqui a nossa cinta. Tá agora a hora de puxar. Tá, gente? Pode puxar sem medo de ser feliz. Olha o resultado do marmorado. Olha isso, gente. Que perfeito que fica. Vou usar esse bico aqui, ó. Esse perlezinho. Vou colocar as três cores aqui dentro pra decorar o bolo. Bom, aqui coloquei o bolo coloquei as duas cores eu coloquei o cinza e o preto tá, gente? Aqui dentro da manga e não pus o branco, tá? Porque eu quero esse efeito mármore senão não vou conseguir esse efeito mármore. aqui não vou fazer nada demais nesse bolo, tá, gente? Eu vou fazer só um trabalhinho porque eu quero preservar, assim, o mármore do bolo, ó. Tá? Esse efeito cimentado, né? Do bolo. Tá bom? Já busquei a Maria Carolina e já tô finalizando o bolo aqui mesmo. Eu queria finalizar o bolo lá no Araxá mas eu vou finalizar ele aqui mesmo e vou levar ele pronto, sabe? Ó, o bolo tá assim deixa eu mostrar aqui, gente eu usei biscoito, ó pintei de dourado aqui é aquelas frutinhas melancia tá vendo? Que eu pintei de dourado aí tem o limãozinho também eu achei legal porque ele é crespo, assim, ó então vai ficar bem legal na decoração então eu vou usar na decoração, gente tava aqui pintando já pintei pintei os palitinhos de chocolate então vamos lá finalizar esse bolo bem rápido porque já são seis horas da tarde, né, gente? Vou correr porque ainda tem que chegar em Araxá bom, pessoal meu bolo ficou pronto meu bolo de buttercream de cimento queimado com decoração de caramelos e confeitos olha, gente eu vou mostrar bem de pertinho, ó e aqui em cima ficou assim na lateral gente, ele é bem duro mesmo, tá, ó olha aí, ó tô pôndo o dedo, ó bem durinho, tá? minha mão tá bem quente que eu tava na rua olha, gente tá vendo? ficou assim agora bora colocar esse bolo no carro e levar embora para achar, né? bom, pessoal já arrumamos estamos saindo cabelo todo esfundengado, né, gente? mas é porque eu amarrei o cabelo coloquei um pênizinho uma blusinha coloquei a espiceira que eu ganhei de presença da Carol e é isso aí o bolo tá ali em cima da mesa vou botar o bolo no colo dela vou passar para pegar minhas irmãs para a gente poder ir meus irmãos todos já foram ficou eu para trás, né, gente? como sempre mas bora lá né, Carol? então vamos lá vamos lá, vamos embora vamos com Deus em nome de Jesus bom, pessoal acabei de chegar graças a Deus chegamos bem chegou bem Carla, minha irmã já tava aqui, ó toda trabalhada no vestido jeans e arrumando os docinhos aqui na mesa eu tô aqui com meu cunhado aniversariante feliz aniversário aniversário esse aqui é meu cunhado gente nosso cunhado querido ele que tá fazendo aniversário e o bolo é dele é agora vou tirar uma foto aqui nossa, eu tava agora fazendo um vídeo a camisa já acabou com a cheia é, deixa eu fazer foto aqui na mesa aqui é farta cheia de refrigerante salgadinha, ó tem empada tem esfirra hum, gente que delícia essa desempadinha perfeita e esfirra irmã arrumou a mesa colocou os platinhos de doce ficou até bonitinho, né, gente? bom coloquei o bolo ali e os docinhos bom pessoal nós vamos cantar parabéns tá todo mundo aqui a gente cantar parabéns pro Vicente e é isso, né? a Rose tá aqui colocando fogo nas velinhas fogo do parquinho bota fogo no parquinho aí pro Vicente tudo ou nada viva sopra as velinhas questão de velinha vai ter que soprar de duas vezes ah, não pode soprar não faz assim, ó não pode soprar não, gente vai não pode soprar não, né? porque vou guspe no bolo agora a banda isso viva eu tô passando o megafone a gente chega lá de Araxá graças a Deus chegamos bem a festinha foi um sucesso foi muito gostoso já são meia noite e meia gente, eu tô cansada mas na hora que eu tava indo ainda parei no atacadão pra pegar umas coisas lá, né? aproveitar o preço tinha várias placas de promoção e eu quis aproveitar as promoções né, gente? sempre que eu vou lá eu gosto de aproveitar os preços tá bom? eu vou mostrar pra vocês antes de finalizar esse vídeo eu vou mostrar pra vocês o que que eu comprei lá no atacadão ó, comprei essa caixa de creme de leite papel toalha esse que vem com três uma caixa de leite longa vida esse fardo aqui de Fanta lá eu tirei pra passar no caixa, tá? uma Coca-Cola três chantilly hoje eu trouxe desse até dei uma amassada na caixa aqui, gente eu trouxe desse aqui aquele coco grunção que eu sempre uso chocolate blend trouxe esse branco esse chocolate é maravilhoso, gente comprei prestobaba esse desodorante aqui, gente ele é uma delícia comprei dele também comprei esse monte de leite em pó leite ninho, né? comprei esse montão aqui é... o preço tava muito bom também eu aproveitei tá? comprei um pacote de arroz comprei chocolate em pó solúvel esse aqui é cinquenta por cento cacau dois duas latas de atum comprei esses dois molhos aqui também um pacote de macarrão número oito esses caldo de galinha aqui, gente faz tempo que eu não compro isso eu nem gosto muito mas resolvi comprar milho verde comprei esse molho aqui gente, que eu já tô doida pra provar mostarda e mel hum eu sou apaixonada com esses molhos mostarda com mel comprei maionese eu gosto da relma né, gente porque relma é relma e esse ketchup aqui, gente isso aqui é muito bom e um fardo de farinha de trigo tá? então essas aqui foi as minhas compras de hoje tá bom? tá aqui minha notinha minha notinha tá aqui e eu gastei seiscentos seiscentos e treze seiscentos e treze reais e vinte e um centavos essa foi as compras e é isso, gente vou ficando por aqui espero mesmo que vocês tenham gostado do vídeo tá bom, gente? um super beijo pra vocês fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau